Gente, hoje eu vou dar uma dica maravilhosa pra vocês, que é o seguinte. Como estender a roupa no varal de forma correta e lavar as roupas sem manchar. Porque a gente que é pobre não tem condição de ficar comprando roupa toda hora, né, baby? Não tem, porque eu acho que quando compro roupa faz sete anos. Então, gente, vocês prestem atenção nas dicas que eu vou dar hoje. Nós vamos começar com as roupas de baixo, as roupas miúdas, né? Calcinha, suntinha, meia, cueca. Suntinha. Uma calcinha hoje em dia, mostra aqui pro Brasil, as calcinhas tá tudo cara. Na faixa etária de 50 é 60 reais, uma calcinha. É, eles vão ajudar o pescador com o corpo entrado. Então, a gente tem que lavar, bem lavadinha, né? A dica que eu dou é, coloca o fundo da calcinha sempre virada pro sol, tá? Tá. Que é pra matar todos os micróbios que dá no prequito da pessoa. É, que você vai matar as bactérias. Pra matar as bactérias. A cueca também, ó, você coloca com o fundo virado pro sol. Que o sol, ele vai matando todos os germes e os microrganismos, sabe? É, que mata os organismos, mata os berns e tal. Isso, mata tudo quanto é bicheira que dá na virilha da gente, sabe? A gente que é pobre dá muita costeira, muita cor na virilha, né, baby? Ah, que eles vão virilha de pobre, que eles vão é circo do diabo. Então, é essa dica que eu dou. Sempre coloca um pregadorzinho, porque se bater um vindaval, ó, rocão. Ah, desculpa. Bater um vindaval, uma catrinha, um furacão, quem vai segurar as calcinhas e as cuecas é o pregador de roupa. Agora, uma coisa muito importante que eu queria falar aqui pro Brasil. Nada de ficar lavando suas calcinhas, seus sutiãs, pão de chão, misturado com um pão de prato. Às vezes, na pressa, a gente taca tudo indo à máquina. E aí, minha filha, as calcinhas saem fedendo gordura, os pão de prato saem fedendo... Priquito, não é, baby? É, que eu sou tudo do priquito. As roupas mais escuras você vai levar separadas num balde, as roupas mais claras você vai levar em outro, que é pra não... Ô, baby, você lavou as roupas tudo misturado escura com branca? Olha, ficou tudo machado. Docícias diárias. Voltamos agora com mais informações sobre o caso da empregada doméstica que matou Pedro Antônio, o cachorro da patroa, e depois ela empalhou. Débora dos Santos, que odiava colocar água na sua urninha de gelo pra fazer gelo, com tanto ódio ela bateu a porta da geladeira. Só percebeu que ela tinha arrancado a cabeça do cachorro quando ela olhou pro chão e viu aquele sangueiro. Olha isso, baby! Gente, a empregada ficou tão desesperada que ela correu no armário, pegou palha de aço, colocou dentro do cachorro, foi na sala, pegou umas pedras que tinham dentro do vaso e empalhou o cachorro. O cachorro ficou tão pesado que quando a patroa chegou do silviço, que ela fez... Foi pegar o cachorro. Menina, ela pesou pra frente, baby! Os dois dentes da patroa cravou na tábua corrida em que ela levantou, tá? Sem os dentes e sem o coitado do cachorro. Olha que história triste, Brasil! Sempre vejo que a gente conta isso, que as pessoas pensam que é mentira, né? Quando ela foi dar conta da empregada, a empregada já tinha fugido. Voltamos com novas informações. É aqui nessa marcha sobre a bicha ursa. O que é que essa marcha deixou a bicha cega, magrela na boate? O que é que essa marcha Jusceline, que é que essa marcha é uma bicha muito magrinha, e a gente estava lá, tá? Passeando na boate, quando de repente é que essa marcha chegou a bicha ursa, que é que essa é uma bicha muito gorda, que a gente fechou de pelo. E aí, que ela simplesmente, gente, que é que essa marcha foi dançar o rasga tanga, tá? No que ela, assim, quando ela baixou com a tanga, o botão... Igreja Marcha acertou o olho de Jusceline. Como é que é, baby? A bicha ursa estava dançando, com a calça apertada, e aí o botão... Foi no oi da bicha? Foi. E o que é que aconteceu? Aí, na Igreja Marcha, saiu sangue e ela morreu. A bicha morreu? Não, o que é que aconteceu? Acho que não inventou, o que é que essa notícia só ficava mais dramática. Tá. Gente, vocês estão vendo que o programa hoje, né, tá babado. É babado certo. Pessoal, intervalo de dois minutos, tá? Ah, graças a Deus, o intervalo, o roguinha tá tão machucado... Nossa, notícia triste, né? Sim. E aí, sim. E aí, sim.